E para encerrar o programa de hoje, teremos uma verdadeira experiência visual. Chegou a hora de conferir o curta de animação Althomaso, criado por Jamison Madureira, com a estética baseada nos quadrinhos de um mesmo nome, Althomaso. O episódio 1 é a animação do fruto da experimentação com fanzines. O curta conta com as vozes de Gabriela Caldas, Cícero Madureira, Jaime Madureira e de seu próprio criador, o Jamison. Vamos conferir? Vamos conferir? E então? Você chegou, então passei de lá nesse negócio, Althomaso. Foguete? Então, eu sou alienígena. Alienígena? Foguete? Aos poucos, Althomaso vai lembrando, dentro do foguete quebrado. Numa mistura de sono e fadiga, Althomaso tenta entender o que significa aquele foguete. Althomaso seria um super milionário comum se não tivesse optado por um curioso projeto de uma famosa empresa espacial americano. É hora de ir. É hora de ir. Em 1984, um escritor não pode se dedicar apenas aos seus escritos. Formigas rainhas, cães diamantes e hienas mutantes estão em toda parte. Prontos para exterminar escritores, poetas e similares. Nesta cidade, a continuidade não pode se opor ao acaso. Fight? Cão diamante? Esta manhã, a poesia é extrema. Althomaso sabe disso. Cara de cão, sou alienígena. Não, eu não entendo. Não, eu não entendo. Nem carne e osso, nem plástico, nem ferro, nem isso. Pra quem não vem com duas cabeças. E corte o meu. Acorde. Acorde. Você é artista? Escrevo algumas coisas. Eu adoro artes. Tudo é tão sem sentido. Sou madame tubarão, mas não me diga seu nome. Dediquei minha vida toda ao crime. Juntos meus fiéis amigos, sangue e suga, lhe deram mercado de roubos e sequestros. Desta cidade. Desta cidade. Amo crime, as artes e os artistas caídos. Pega o escritor noturno. Isso é pra você. Divirta-se, mas não esqueça dos seus escritos. A noite é maravilhosa, mas cuidado com a falta de lindas. Agora, coloca essa máscara. Dopacity não é um bairro. Dopacity não é uma cidade. Dopacity é um planeta. E você tem que voltar para a Terra, Tomaso. Dizem que sonhos são lembranças e pensamentos juntos. Mas como voltar para a Terra com um foguete quebrado? Terra. Cinco letras. Programa volta para a Terra ativado. Vestido no traje, automaticamente, automazo voa. De cima, Dopacity lembra um labirinto. Pouso em instante. Finalmente. Não se mova. Então, esse é o futuro? Que planeta é esse? Calado, homem do espaço. Aqui está mais um. Obrigado, Ocrop. Pode deixar. Estamos recrutando pessoas. Temos um planeta para desenvolver. Aqui não é a Terra? Não. O seu traje se enganou. O que você faz? Escrevo. Mas não posso. Estou indo para a Terra. Você vai escrever minha biografia? Beleza. Legenda. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri